Nos últimos anos, muitos médicos de hospitais do Brasil e de outros países estão abrindo as portas para o uso de uma ferramenta poderosa, até então distante da medicina, não, Catarina? É a espiritualidade que a cada dia vem auxiliando em muitos pacientes no tratamento de doenças. Dentro de um grande complexo hospitalar em São Paulo, espaço para a igreja. A poucos metros do pronto atendimento, uma capela com imagens de Nossa Senhora e São José. Foi-se o tempo em que a medicina e a espiritualidade seguiam direções opostas. Nos últimos 15 anos, aqui no Brasil, médicos e hospitais estão abrindo portas para diferentes formas de religiosidade no tratamento de doenças. É difícil dizer que a espiritualidade é uma coisa nova na área da saúde. Por quê? A saúde, o cuidado à saúde, ele nasce integrado à espiritualidade. Então, quando nós vamos olhar para o ocidente, por exemplo, os primeiros hospitais surgem vinculados a instituições religiosas. Um bom exemplo dessa relação entre fé e medicina, a gente pode observar aqui neste hospital particular em São Paulo. Recentemente, a unidade criou um grupo multidisciplinar com o objetivo de se aprofundar em pesquisas e estudos sobre a espiritualidade. E os primeiros resultados já começaram a aparecer. O médico-oncologista Felipe Moraes e outros especialistas pesquisaram mil artigos científicos publicados no mundo que tratam da espiritualidade nos hospitais. E a conclusão é que a fé tem sido uma grande aliada da medicina. Aproximadamente 85% dos estudos que foram feitos nessa área mostraram uma correlação positiva entre espiritualidade e qualidade de vida, mostrando que, de alguma forma, pessoas que têm melhor ou maior índice de espiritualidade tendem a ter melhor qualidade de vida durante o enfrentamento da doença oncológica. A fé tem impacto direto na qualidade de vida dos pacientes. Ela ajuda a minimizar diversos sintomas, como, por exemplo, a dor. Pacientes com maior espiritualidade tendem a ter menores índices de depressão, tendem a ter menos ansiedade e a menores scores de estresse. Então, aparentemente, a espiritualidade tem um efeito direto sobre a qualidade de vida e saúde. Na filha de espera por um transplante de rim há um bom tempo, seu Paulo sabe muito bem a importância da fé antes, durante e depois do tratamento. É fundamental. Se você não tiver fé, você não consegue suportar o tratamento. Se a sua esperança vai embora, aí você quer desistir. Aí você começou a desistir já é o começo do fim. Talvez num futuro não tão longe, além do remédio, o médico receite uma dose de oração.